Desafio vasculha um computador para encontrar indícios de sabotagem, 15 mil XP que você vai ganhar E basicamente pra você completar esse desafio ele é bem tranquilo, até que esse vídeo tem um minutinho, ok? Então vamos lá galera, basicamente como vocês podem ver eu já tô num local aqui Que bonitinha essa porta cara, ó Tecnologia Bom, basicamente eu tô aqui com um computador e é esse computador onde você vai ter que vasculhar Clica no nome do desafio, ele mostra o local, tanto o laboratório, tanto aqui embaixo das redes embaraçadas aqui Então você vai marcar nesse local onde eu tô me chamando pra vocês Ou clica no nome do desafio e vem pra cá Aí depois disso é só você vir aqui e interagir aí com o computador, beleza? Deixa eu só voltar aqui só pra tirar a print rapidinho Aqui ó Perfeito, tirei a print pra nossa capa Livro de receitas, selecionar diretório Eu preciso fazer o que? Vasculhar o computador para encontrar indícios de sabotagem Livro de receitas, continuar, 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 continuar Fechar os arquivos Cara, eu só cliquei em qualquer botão ali Beleza? E deu certo, completou o desafio, beleza? Então é bem simples, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sinuso Código GabrielGF na loja, eu tô sempre ajudando vocês a fazer todos os desafios Então mano, apoia nóis Tamo junto, que Deus abençoe, todo mundo tá uma pena Agora clica no vídeo que tá aparecendo em cima de mim, beleza? Esse vídeo aí é do meu canal GabrielGF2 Postei um vídeo aí do tecladinho muito louco Assiste aí que você vai curtir, assiste o vídeo até o final pra recomendar Fique com Deus, até o próximo vídeo e valeu É nóis, tchau, tchau